Esse cara que não consegue dá uma preferência para uma ambulância, cara. Olha o outro. Fechado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá com frio, hein? E aí, o frio chegou aí na cidade de vocês? Essa frente fria aí tão esperada, chegou por aí, galera? Pelo menos tá sem a criança, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.